Ainda sobre coleta seletiva e reciclagem de lixo, eu converso com o secretário estadual do Ambiente, Carlos Mink. Boa tarde, secretário. O que está faltando para melhorar essa coleta seletiva no Estado? Muita coisa. Primeiro, as pessoas têm que se conscientizar de separar o lixo. É fácil, é simples, é um ato de cidadania. Segundo, o poder público não pode juntar outra vez o que as pessoas separam. Seria deseducação ambiental. E terceiro, as cooperativas têm que ter apoio para terem galpões, caminhões, para trabalharem com eficiência e sem precariedade. Esse apoio está onde? Onde está a demora? A falha para que esse apoio chegue? Porque há vontade, há iniciativas até particulares, isoladas, mas falta o quê? Até pouco tempo, a Conurbe não apostava tanto assim na reciclagem. Agora está apostando mais. Os condomínios, eles têm atendido mais a isso. Nós, na Secretaria do Ambiente, estamos apoiando cooperativas em 41 municípios. Eles têm que ter equipamento, luva para não se cortar, eles têm que saber o preço para não serem enrolados. O PROV, por exemplo, é um sucesso. É a coleta do óleo de cozinha usado. É um bom exemplo. Quando a gente fala da coleta, tem a questão do saco que precisa. O saco de lixo não é um saco comum, é um saco diferente. Agora, ele não é fácil de achar e é caro. Isso é um entrave também? Isso é um entrave que pode ser facilmente superado. Como? E fornecendo esse saco até de forma barata. Os próprios órgãos públicos devem, de alguma maneira, facilitar que isso chegue sem entrave, sem imposto, com facilidade. Agora, uma coisa é certa. Os produtores e os comerciantes têm que participar disso. É o que diz a lei nacional. A chamada logística reversa é tirar o lixo do rio e da rua e levar de volta a empresa. O lixo é a matéria-prima fora do lugar. Tudo pode e deve ser reaproveitado. Agora, o Estado já tem uma ideia de quanto se perde, se desperdiça sem essa coleta seletiva? É a geração de renda também, não é? Exatamente. Olha, nós perdemos algo em torno de 3, 4 bilhões por ano por não reaproveitar. Nós temos avançado muito. Por exemplo, tiramos 6,5 milhões de litros de óleo usado o ano passado do Rio de Janeiro, ajudando 20 cooperativas. Estamos fazendo em Gramacho o primeiro polo reciclador que vai empregar 400 catadores do antigo lixão de Gramacho. E estamos com a fábrica verde na Rocinha, no Alemão e no Salgueiro, que pega computador velho, que é lixo eletrônico, e transforma em computador novo, que é doado à comunidade para inclusão digital. Além do óleo de cozinha, qual outro lixo domiciliar, outro tipo de lixo que, assim, é fácil, pode ser facilmente reciclado, merece ser coletado? Não, todo o lixo que não é comida, orgânico, molhado, deve ser junto. Não precisa de quatro caixas, basta uma. Por exemplo, plástico. Pacotes, embalagens plásticas. Embalagem, alumínio, papel. Tudo que não for comida deve ser entregue numa única embalagem para as cooperativas. E os condomínios que a coleta da colúrbia da empresa municipal não passa, na Secretaria do Ambiente, nós temos uma lista de cooperativas que vão lá e pegam este material. Então, o importante é isso. Se a empresa pública não faz, conecte o seu condomínio diretamente às cooperativas cadastradas. Secretário, obrigada pela sua participação aqui no Repórter Rio. Uma boa tarde. Obrigado a vocês. Saudações recicladas. Tá ok.